E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora, se inscreva aqui no canal Autodidata e hoje eu vou pedir, tá pessoal? Encarecidamente, se você puder, clique aqui embaixo em gostei, dê o seu like para ajudar, motivar e fortalecer a criação de novos vídeos aqui no canal. Eu sempre apresento algumas informações acerca do Ford Fusion e talvez isso possa te ajudar ou mesmo que você não queira ter esse carro, ele serve de simpatia, se você já se simpatizou, se você gosta do modelo, se você não gosta também, mas de alguma forma é importante que você participe aqui da comunidade, bacana? Bom pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com ele, com o Ford Fusion, o carro que é chamado de bomba, de lasanha, resto de rico, marea da Ford, tranqueira, bucha, pepino, mas enfim, para mim é o Ford Fusion, né? O Fusion. Eu gosto muito desse carro, esse aqui é o meu terceiro, nunca tive problema com ele, né? Ah, e recentemente no Instagram, eu até fiz uma brincadeira aí, uma tiração com os haters, né? Que chamam ele de bomba. Fiz uma contagem regressiva aqui que pareceu realmente uma bomba. E simplesmente, eu deixei o alarme ligado, você espera de 20 a 30 segundos e abrindo aqui pela maçaneta interna, ele começa essa contagem regressiva aqui que parece uma bomba mesmo, né? É só dar partida ou girar a chave e tudo volta ao normal. Bom pessoal, é o seguinte, a minha vida inteira, eu sempre gostei deste segmento de carro, tá certo? Não só o Fusion, eu já tive outros modelos, né? Duvidosos. Tive Vectra, CD. Vectra, na verdade, em casa nós tivemos dois, né? Eu tive um CD, tive um GLS. É a mesma coisa desse aqui. Nós tivemos primeiro o GLS, depois o CD, né? E tive acorde também, tive um acorde, um acordão antigo aí. Que vai pensando que é porque é Honda, tá? Que não é não, dava problema também. Tive New Civic, não, New Civic não. Tive Honda Civic, né? Daquele mais antigo também. E tanto é que depois eu queria um New Civic e acabei não comprando em razão da má experiência que eu tive com o Civic. É, pessoal, infelizmente acontece, né? São carros excelentes, mas da mesma forma como este aqui, pode ser uma boa ideia para você, pode ser uma má ideia, né? E é por isso que nós vamos conversar hoje aqui acerca do conceito de bomba, né? O que é uma bomba automotiva, tá certo? Primeiro, pode ser um carro que tenha dificuldade com a logística de peças, pode ser a falta de mão de obra especializada, pode ser o custo de manutenção, custo para possuir, né? Gastos eventuais esporádicos, gastos com manutenção, etc, etc, e etc. Legal, eu concordo, né? E é por isso que existe o canal Autodidata, para a gente trocar ideias, informações, para você que gosta desse tipo de carro, ter o mínimo de dor de cabeça aí, bacana? E é por isso que eu peço para vocês darem sempre o like aqui para fortalecer o canal, para a gente manter essa ideia viva, né? Bom, pessoal, é o seguinte, recentemente, teve uma discussão de inscritos, né? Uns inscritos aí começaram a discutir, e eu vi uma visão interessante. O inscrito dizendo que tinha comprado um Fusion desse daqui, estava com o escape todo mexido, né? Estava com um escapamento esportivo, para fazer barulho mesmo, né? Aquele barulhão do motor em V, e o carro dele parece que tinha tido vários problemas, né? Tinha tido uma série de problemas. E aí um outro inscrito escreveu, né? Dizendo assim, ah, mas já é de se imaginar, né? Essa alteração que foi feita no carro, com o escape esportivo, já demonstra, né? Já vislumbra aí o modo de condução do dono anterior. E eu achei bacana essa visão, porque é exatamente a visão que você tem que ter, né? Você que pensa em comprar um carro desse usado, é bom você se atentar a como era o dono anterior, né? Porque quase sempre, se o cara tiver tido um problema, a primeira coisa que ele vai fazer é passar o carro para frente, né? Tem alguns proprietários que não, né? Promovem a correção do defeito, vendem o carro para não ter dor de cabeça depois, né? Mas é interessante realmente você verificar e prestar atenção em tudo isso, né? Ford Fusion, ele tem alguns probleminhas, né? Corriqueiros até, caixa de direção nessa versão e no 2.5, o 2011 e 2012 estão envolvidos em recall, né? Se tiver algum problema, a Ford garante aí a substituição da caixa, se atualização de software feita previamente não resolver. Você tem também problemas no câmbio, meia F35, e nós já vamos falar disso na sequência, né? Problemas no sistema AWD, então assim, são problemas que já são velhos conhecidos, né? E eu não me canso de falar para você prestar atenção ou, depois da aquisição, promover a troca de fluidos, né? Mas tem gente que não está entendendo isso, né? Da maneira como deveria. Então vamos lá, pessoal. Tem uns gringos aí, uns gringos aí que acompanham o canal. Nossa, tem um monte de árabe aí. Eu não sei o que esses árabes estão falando. Eles mandam áudio para mim em árabe. E eu não entendo bulhufas o que eles estão falando. Mas tem uns gringos de fora aí, não me pergunte como. Mas de vez em quando a gente troca uma ideia legal aí. É o seguinte, vocês estão vendo aqui essa manopla de câmbio? Isso aqui é do 2010, tá bacana? Se você tem um 2011, 2012, você vai perceber que é diferente. O 11, 12, aqui é um pouquinho maior. Ele tem uma teclinha aqui, mais e menos, né? Para as trocas de marcha. Esse aqui não. Ele já é meio que parecido com o Stock Car, tá vendo? Ele diminui a marcha para cá e sobe para cá. Olha lá, primeira, segunda, né? Ele sai até de segunda marcha, esse carro aqui. A partir de 2011, não veio mais assim. E tem um gringo aí, ele falou para mim uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ele me disse que o Fusion Sport, que não veio para cá. Que é o que tem motor 3.5 Ciclone. Direção hidráulica e câmbio Icing. Essa manopla continuou. Ou seja, a versão esportiva ainda usa essa manopla que permite essa condução. Mais esportiva, né? E o 3.0 normal MEA F35 2011-2012 já não veio mais com essa manopla. Então, é mais um forte indício do que eu sempre suspeitei. De que esse câmbio MEA F35 de seis marchas, ele não aguenta muita pressão. Não adianta você querer forçar muito esse câmbio, porque realmente ele não aguenta. A proposta dele é para a condução defensiva, segura, tranquila, para a proposta realmente de um veículo de luxo, de categoria média. Um veículo familiar, tá certo? Então assim pessoal, câmbio usado, você não sabe como o antigo dono utilizava. Verifique como está, se tem passagem confusa, câmbio patinando, talvez seja um problema de solenoide, alguma coisa assim. Mas quase sempre a troca de fluido, né? Por um fluido de boa qualidade já otimiza e garante aí o funcionamento dele por muito tempo. Eu recomendo o óleo Motu, a TF6, o ATFVI. E ontem eu estava lendo a ficha técnica do ATFVI na Motu da França. E eu achei interessante que uma característica que nem eu tinha conhecimento é que o óleo Motu, a TF6, ele pode ser misturado no óleo velho. Bacana? Desde que você deixe minimamente o óleo velho, né? Por exemplo, se você vai fazer a diálise ou a troca por gravidade, não tem problema misturar o ATFVI com o óleo velho. Ele vai promover a limpeza e o funcionamento da mesma forma. Bacana? Isso é uma dica legal para vocês. Então mesmo que você não tenha diálise aí na sua região, usando o óleo Motu, você pode fazer por gravidade. Bacana? Duas trocas. Não tem problema misturar com o óleo velho, porque ele já foi desenvolvido e concebido para isso. Bacana? E não se esqueça que o óleo TF6 da Motu você adquire aqui na loja do canal. E o link está na descrição. Bacana? Problemas aqui na caixa de direção. É um problema também, infelizmente, né? Nós já falamos a respeito disso. É uma caixa fabricada pela TRW. E ela tem um sensor de ângulo e quase sempre ocorre aí a queima dessa placa e a direção fica dura. Essa caixa é muito curiosa. Ao mesmo tempo que ela é muito moderna, ela é muito melindrosa. Ela é totalmente progressiva. Então quanto maior a velocidade, maior a rotação do motor, mais firme ela fica. E quanto mais lento o veículo estiver, mais macia ela fica. Mas mesmo assim eu não recomendo você esterçar esse carro parado, tá certo? É uma caixa que depende de uma boa comunicação elétrica com a bateria. E qualquer variação de tensão aí tende a ocorrer a queima dessa placa, né? Por conta desse aumento e redução de voltagem, de tensão, para promover essa progressividade da direção. Eu entendo dessa forma, né? Não sou técnico para isso, mas vendo como ela funciona, acredito que seja dessa forma. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Não adianta querer dirigir isso aqui igual um Cadillac, né? Um bom e velho hidráulico convencional aí, porque também não vai adiantar. Cara, tem que conhecer, entender que essa caixa está girando ali na frente praticamente 700 quilos de peso. Então é muita força que ela faz e você tem que ter uma certa noção física disso aí para conduzir da melhor forma possível, tá? Evita esterçar o carro parado, evita esterçar em valeta, essas coisas que já é um grande adianto aí para você. E sempre cuide da bateria, tá certo? Como tem muita coisa embarcada de itens elétricos, né? A direção é uma delas, então sempre faça a substituição preventiva da bateria. Infelizmente, tá pessoal? Tem que fazer, não fique esperando dar pau aí para depois correr atrás. Acho que se falar assim a galera entende. Problemas também no sistema WD, tem muito, tá pessoal? Infelizmente, tem um vídeo que eu falo do uso dessa teclinha aqui, que é o desligamento do controle de tração para permitir que o sistema funcione mais livre. Mas infelizmente aqui embaixo tem uma caixinha de transferência com 350ml de óleo e é uma desgraça, né? Porque com o passar do tempo esse óleo, ele perde a propriedade lubrificante, perde a viscosidade mais líquida, acaba virando uma graxa, não lubrifica e aí você tem uma baita dor de cabeça. Seguinte pessoal, para tentar desarmar a bomba também. Aqui em São Paulo tem muitas lojas boas de peças, tá certo? Como a BSB Autopeças, a Ford tem. Eles despacham peças pelos correios, então é bom você confiar e aprender a mexer com esse mercado, adquirir peças nesse mercado. Tem algumas concessionárias aí que estão recorrendo ao e-commerce também, eu posso citar a Ford Piranga. Já comprei algumas peças lá, quando eu fiz a troca de velas eu mesmo comprei a junta do coletor lá para testar e muito bom. Pedindo um dia, passados dois dias recebi a encomenda, então muito bacana. Mercado Livre e Ebay, você tem uma série de alternativas aí para adquirir peças originais, tá? Fomoco de qualidade, com nota fiscal, com procedência, tudo. Então você tem que aprender a lidar com esse mercado. E o resto, pessoal, é zelo e cuidado, né? Aí é com você. Ainda que você compre um carro que tenha algumas coisinhas para fazer, talvez você mexendo aqui e ali, você consiga aí, né? Deixar o seu veículo em dia, né? Dar um talento nele, né? Se tiver problema estético, sei lá, um martelinho de ouro, qualquer coisa assim, uma peça de acabamento aqui dentro. É possível, tá? Mas infelizmente é um segmento de carro complicado. Eu, humildemente, reconheço, eu nunca tive bala na agulha para comprar um zero desse daqui. E também não gosto de carro zero. Acho que no Brasil você paga muito caro para não ter a dor de cabeça que se fala, né? Porque saiu da porta da concessionária para fora, 20% de depreciação imediata, tá? No ato. Você tem lá um veículo que nem agora, 2020. 2020 lá na tabela FIP, 2020 novo. É um preço 2020 já rodando aí, semi novo. Já perde muito dinheiro. Então, infelizmente, nunca tive bala para ter um desse zero. E também não tenho dinheiro para jogar fora, tá? E eu tento compartilhar com vocês a minha experiência e o meu modo de cuidar do carro também para não precisar jogar dinheiro fora com essas manutenções. Bacana? E infelizmente é um carro, né? Ou felizmente que está no gosto aí de muitas pessoas, né? E tem a galera que gosta, né? Fusion, gosta de Jetta, gosta de Malibu, gosta de Civic também. Eu estou colocando aqui como lasanha. Corolão, né? Nissan Sentra, Nissan Altima, né? Enfim, é um segmento de carro que infelizmente você tem que conhecer e saber lidar com ele. Garimpar, pesquisar e o que você precisar aí de ajuda aqui do canal. Fique à vontade. Mas eu intitulo que a bomba não é tão bomba assim, tá certo? Na verdade, ainda que ela seja uma bomba, pode ser que o estupim ou o acionamento da bomba seja você, o dono. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, né? E antes de concluir, só um último comentário. É uma pena, né? Esse carro não ter vindo com o câmbio da Aysen e ter um conjunto mecânico mais confiável aí, né? Pro mercado brasileiro. Principalmente direção hidráulica. Eu acho que seria muito melhor nesse carro se ele tivesse uma hidráulica, né? Ainda que perdesse aí um pouco de potência do motor, né? Com a bomba de óleo ali. Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente precisa de confiabilidade, né? E eu compartilho com vocês isso aí que o gringo falou. Porque já que o 2011, 2012 não veio mais com essa manopla, né? Tipo o Stock Car aqui. Veio com aquele botãozinho mais e menos. Mas ela continuando no Fusion Sport, né? Com o câmbio da Aysen, né? O motorzão 3.5. Eu acho que vocês devem entender que esse carro realmente não foi feito pra dar ferro. E nem pra direção muito extrema. Salvo em momentos de necessidade, tá? Uma ultrapassagem. Enfim. É a minha opinião, tá? Que você não acata, não tem problema, tá? Mas eu acho que também não é passivo aí de você ficar proferindo ofensas aqui no canal. E batendo boca e discutindo aí com os inscritos. Principalmente com quem gosta do carro. Bacana? Porque afinal de contas, cada um tá pagando pelas suas próprias contas aí. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. 17 minutos de vídeo já é muita coisa. Mas eu peço pra que você clique no gostei, né? Deixe o seu like aí embaixo. Isso ajuda muito. E espero que você se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E ajude a fortalecer aqui o crescimento do canal Autodidata. Vem muita coisa boa aí pra vocês. Fiquem ligados aí. Eu agradeço a audiência. Um forte abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto